Conferi a cobertura do reboco, você coloca no local e vem com a treina lá. E aí moçada, vamos lá, vou iniciar o reboco aqui da área interna da casa, do lado de fora eu já acabei o reboco. Agora eu vou começar aqui pela cozinha, como vocês podem ver, já cortei a parede aqui onde vai passar o canduíte, os locais vão colocar as caixinhas e vou mostrar um detalhe interessante que eu costumo fazer na área interna, aproveito o madeiramento que eu utilizei para fazer a caixaria e faço um portal para poder um local onde vai ficar a janela, eu faço esse portal e esse portal me serve de guia para mim fazer o reboco. Eu coloquei ele no local de nível e aqui eu já tenho um guia para mim fazer o reboco. certo? E através dele eu tiro o esquadro do cômodo. Como aqui vai ser revestido, eu preciso ter esse cômodo inteiro em esquadro. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz. Como aqui eu coloquei no local aqui, aproveitei esse guia para mim tirar o esquadro dessa parede. vocês verem aqui ó, eu coloquei uma talista aqui e ó, e coloquei no esquadro, então dessa maneira essa parede aqui já vai seguir no esquadro. E aproveitando outra madeira aqui que sobrou, a gente tem que aproveitar tudo e através dela eu tenho outro guia. Coloquei ali por um e aqui eu tenho a mestra para mim fazer o meu reboco. Vocês verem aqui ó, a espessura média do meu reboco fica entre um e meio e dois. Eu costumo colocar um e meio, caso a parede esteja um pouco torta, essa tal esquadro, aqui ela vai terminar com dois centímetros nessa ponta e aqui iniciou com um e meio. Então, para mim deixar essa parede no esquadro, tive que fazer dessa maneira. Após essa talista colocada, eu preciso deixar essa parede um por um. Então, o que eu fiz? Depois desse guia aqui, eu fui e tirei o prumo de uma talista de baixo. Echei ela aqui no prumo. Tirei o prumo de mão e aqui pôr um prumo. Depois dessa talista colocada, eu já não tirei o prumo de cima, porque essas duas aqui, vocês verem aqui, já me serviu de guia. E através dela, eu tirei o prumo aqui. E aproveitando, eu coloquei essa talista aqui. Essa talista, ela está no rumo onde vai as caixinhas. E através delas, eu vou jogar a massa aqui. E através dela, eu vou colocar minhas caixinhas todas niveladas no rumo do reboco. Bem, moçada? A caixinha que eu vou utilizar é uma caixinha 4x2. Caixinha tamanho padrão. E o detalhe que eu ia esquecer de falar para vocês. Como aqui é a cozinha, eu deixei vários pontos de tomada. Aqui vai ser um interruptor, aqui tomada, tomada. Aqui tem outra tomada. Mais duas tomadas, três. Então, o total aqui vai ser cinco, sete, nove tomadas. Você sabe, né? Na cozinha tem que ter bastante tomada aí, porque a gente não sabe onde vai colocar uma geladeira, um mito, ondas. Enfim, tem que ter várias opções. Caixinha 4x2. Pega a massa. Olha, no buraco. Ajusta aqui. O detalhe que eu faço para vocês aqui, ó. Vou deixar, ó. Que ela já vai ficar rente com o meu reboco. Agora, para deixar ela no nível, vou utilizar um araminho. Uma dica aí dos colegas do YouTube aí. Olha lá. Que se ajusta até ficar retinho. Ficou retinho. Alinhado. Está no nível e no prumo. Pra vocês verem aí. Colocar aqui. Ajusta também. Deixou uma folguinha para mim acertar na régua. Pronto. Ele ficou um pouquinho para fora. Aqui eu bato com a régua mesmo. Ó. Ajustou. E amassada. Agora vamos aqui, ó. Mostrar para vocês como é que eu vou deixar essa parede também no esquadro. Eu estou aqui com a talisca. E vou fazer taliscar aqui o outro lado. Mais ou menos um centímetro e meio. E vou acompanhar aqui. Vou jogar a massa no rumo. Diga a massa no rumo. Eu ajusto a talisca. Eu deixo mais ou menos. A grossura que eu preciso. Eu deixo mais ou menos. A grossura que eu preciso. Ela tem que pegar ali totalmente. E aqui, ó. Acompanhar. Vai ver lá que eu ajustei. Assim está no rumo. Tem que estar relando. Aqui na peça inteira. E aqui na peça inteira, ó. Sem sobrar nenhuma. Presta. Assim vai estar no esquadro, no caso, né? Dessa maneira. Beleza? Para conferir a cobertura do reboco. Você coloca no local. E vem com a trena lá, ó. Um centímetro e meio. É o que eu preciso aí. Se caso precisar eu dar um desconto. Ou aumentar ou abaixar. Mas eu gosto de trabalhar com. Um reboco aí de um centímetro e meio. Que fica uma cobertura aí. Muito boa. Beleza? E aí moçada. Igual eu falei para vocês, ó. Coloquei um atalice aqui. Tirei o prumo aqui. Agora eu chapei a massa lá em cima. Essa aqui eu não preciso tirar o prumo. Eu coloco. Bati a massa. Coloco a talisca. Através dessas duas aqui, ó. Eu ajusto lá de cima. Pode ver que ficou uma frestinha aqui, ó. Então, eu vou batendo lá, ó. Até ajustar. A hora que, ó. Ó. Cerrou aqui. Ó lá. Lá também, tá? Então, aqui ficou no prumo. Vamos conferir. Se o método deu certo. Ficou lá em cima. Vocês vendo aí, ó. Ficou, ó. Ficou, ó. No prumo. Quanto custa um metro quadrado o reboco. Quanto que eu vou gastar de material. E os valores desse reboco. Beleza? Valeu! Tchau, tchau.